E aí pessoas do Youtube, com o Radulus aqui com mais um vídeo pra vocês, dessa vez não é gameplay, não é unboxing, não é nada, é a corrente conhecendo os Youtubers. Eu fui indicado pelo LeoGamer235, o Youtube e o Twitter dele vão estar na descrição desse vídeo na página do Youtube, logicamente. E a corrente é o seguinte, são 5 perguntas, certo? E eu tenho que responder essas 5 perguntas e no final indicar mais 3 pessoas. Então vamos lá para a primeira pergunta. Qual é meu nome e sobrenome? Meu nome completo é exatamente igual ao nome do meu canal e do meu Twitter, com o Radulus mesmo. Então beleza, primeira pergunta respondida. Segunda pergunta, em que cidade eu nasci? Bom, eu nasci numa cidade chamada Mojimirim, ela fica a uns 50km de Campinas, no interior de São Paulo, que é uma cidade pequena, mas é bem fera, tem 3 cinemas e uns barzinhos da hora pra sair no fim de semana, com a namorada, com os amigos e tal. Bem legal mesmo a cidadezinha. E a terceira pergunta, onde eu moro atualmente? Eu tô morando atualmente na cidade em que eu nasci, Mojimirim mesmo. Então beleza. Agora é o seguinte, a quarta e a quinta pergunta, eu vou responder como se fosse uma só, porque olha só como são as perguntas, são praticamente... É quase a mesma coisa essas duas perguntas. Então vamos lá. A quarta é, por que eu faço vídeos pro YouTube? E a quinta, qual é o motivo que me levou a fazer vídeos pro YouTube? Então é o seguinte, eu faço vídeos basicamente porque eu gosto, lógico, mas como eu vejo o YouTube como uma ferramenta de compartilhamento de informações, além de diversão e entretenimento, claro, eu também faço vídeos pra compartilhar conteúdos com outras pessoas que talvez não tenham contato com essas coisas. Com essas coisas eu quero dizer as coisas das quais eu faço vídeos, os jogos dos quais eu faço gameplays, os unboxings e tal. Então é mais ou menos por isso que eu comecei. Quem é inscrito no meu canal desde o começo, por exemplo, sabe que eu mandava vídeos de gameplays na Ambilight, que é, ou pelo menos era, não sei se ainda é, uma coisa da qual não se via muito no YouTube. Então como eu tinha a TV Ambilight e um Play 3, e eu ainda tenho os dois, ainda bem, eu resolvi começar a gravar vídeos pra mostrar como os jogos ficam nessa TV. Daí fui mexendo no Twitter pra divulgar meus vídeos e tal, e acabei conhecendo uma galera de blog e coisas do tipo, que foi me dando dicas, e hoje estou aqui sempre tentando melhorar conteúdo e qualidade pra quem assiste meus vídeos. E essa melhora de conteúdo já está acontecendo, os últimos unboxings que eu fiz aí eu comprei Immortal Kombat, edição completa, Uncharted 3, edição de colecionador, minha primeira edição de colecionador, estou muito emocionado mesmo de ter comprado ela, e também um unboxing faz um pouquinho mais de tempo que eu fiz, do Playstation Movie Mayhem, que vem com a arma do Playstation Movie, dois jogos da hora aí, e controles do Playstation Movie, a câmera e tal. Então é isso, as cinco perguntas estão respondidas aí, agora eu vou falar meus três indicados. O primeiro deles é o PLGamerBRA, o YouTube e o Twitter dele também, e dos outros dois também, vão estar na descrição do vídeo. Ele faz gameplays de PC, se eu não me engano, mas gameplays bem da hora, em HD lá, dê uma conferida no canal dele que vale a pena. O meu segundo indicado é o Nero Player X, não sei se ele gosta que se chame assim, ou se é Nero Player X, mas como é em inglês, Nero Player X, ele também faz gameplays de Play 3, atualmente ele comprou um cabo esse vídeo pra Easy Cap aí, e as qualidades do vídeo dele estão bem melhores mesmo, muito da hora, dá uma conferida no canal dele lá. E o terceiro indicado é o Tiriguido Gamer, ele faz bastante gameplay de GTA San Andreas, umas gameplays bem da hora também. Então, dê uma conferida nesses três canais que eu falei aí, segue os caras no Twitter, e acho que é isso pelo vídeo de hoje, pela corrente, acho que não tem mais nada pra falar, já respondi as cinco perguntas e já indiquei as três pessoas. Então, sim, é isso aí galera. Falou, e até a próxima!